O trânsito parou em várias partes do país nesta quarta-feira. Integrantes das brigadas populares e de movimentos de resistência urbana protestaram por medidas sociais dos governos. Na região metropolitana de BH, houve muito transtorno. Manifestantes da ocupação William Rosa bloquearam o trânsito na BR-040, perto da Seasa, em Contagem. Eles colocaram fogo em pneus. A fumaça podia ser vista de longe. Muita gente que seguia para o trabalho foi obrigada a descer dos ônibus e continuar a viagem a pé. Um homem passou mal. Alguns motoristas perderam a paciência. Eles não estão no direito deles, afinal é invasão e estão tirando o direito nosso. A gente tem que levar para a sociedade que do mesmo jeito que é difícil ficar parado, também é difícil para nós, no sexto país mais rico do mundo, ter que travar a rodovia para conseguir direitos básicos. Então a culpa é de todo mundo. A culpa não é só de quem está parado, não. Depois de muita conversa com o batalhão de choque, a pista foi parcialmente liberada. Só no fim da manhã o trânsito ficou totalmente livre. No anel rodoviário de BH, outros protestos. As imagens cedidas pelo nosso colega André Santos, da rádio Itatiaia, mostram a fila de veículos que se formou na altura do bairro Betânia. Cerca de 50 manifestantes colocaram fogo em pneus e fecharam a pista no sentido BH Vitória. Duas ambulâncias ficaram bloqueadas. Pneus também foram queimados. No bairro São Francisco, nem as motos conseguiram passar. Ainda em BH, os manifestantes bloquearam a MG10 em frente à cidade administrativa. O trânsito ficou completamente parado no sentido capital, aeroporto de Confins. No interior, uma das regiões mais afetadas foi o Triângulo. Nas BR-050 e 452, que cortam Uberlândia, o protesto era pelo cadastro das famílias para reforma agrária, diminuição no preço dos combustíveis e aumento dos salários de policiais e professores. Na BR-262, perto de Campo Florido, os manifestantes pediram o lançamento imediato da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Eles queriam ainda o recuo no ajuste fiscal. Depois dos protestos na capital, representantes de ocupações urbanas e da Companhia de Habitação do Estado se reuniram com o secretário de governo, Odair Cunha. Os manifestantes garantiram que nenhuma via será interditada novamente após o governo sinalizar que não vai haver mais despejos sem a garantia de moradia para as famílias.